Bem-vindos ao BudaGnerd! Hoje eu vou fazer os meus comentários sobre o quarto episódio da segunda temporada de Big Little Lies, então fica ligado aí! Pessoal, como eu vou fazer alguns comentários sobre esse episódio? Então esse é um vídeo com spoilers. Bom, assim, pra falar desse episódio, eu preciso começar a falar sobre a Mary Louise e sobre o tabefe que ela levou da Celeste. Oh my god! Gente, o que foi aquela cena? Foi a melhor cena do episódio, ela não viu da onde que veio essa bomba. E a Mary Louise começou a cercar a Jane, começou a falar que quer morar no prédio dela, começou a ser super inconveniente, assim, perdeu completamente a noção de limites, né? E que pesadelo ter a Mary Louise como vizinha! E aí ela vai cercando, vai cercando, ela é super invasiva, né? E aí ela observa, observa, faz notas mentais e quando menos se espera, nossa, ela vai, assim, ó, pra cima das pessoas. E aí quando a Celeste começa a questionar ela, né, sobre essa invasão aí à privacidade da Jane, ela mais do que depressa, começa já a acusar a Celeste, dizer que a Celeste é instável e aí ela vai virando o jogo. Bom, a Celeste, na verdade, tá instável há bastante tempo, né? E ela foi colhendo informações enquanto ela ajudava a Celeste e agora vai usar todas essas informações contra ela, né? Olha, eu sou totalmente contra a violência, eu realmente acho, assim, que violência só gera mais violência e que as pessoas têm que discutir as informações, têm que conversar e essa eu acho a melhor maneira. Mas essa cena do tapa foi, assim, ó, muito forte, foi muito marcante ali pra cena. E a Mary Louise é muito sarcástica, né? Então ela já devolve logo dizendo, hum, essas são as preliminares, então ela realmente, ela provoca, provoca e ela, assim, não tá pra brincadeira. E a Celeste tá agindo exatamente como ela aprendeu a agir com Perry, né? Então ela recebia agressão e ela revidava e, assim, ela vai fazendo. Foi como ela aprendeu a se comportar, né? E ela fica com tanta raiva da Celeste que ela chega em um advogado pra tentar tirar os filhos da Celeste, tentar tirar a guarda, né? Eu vou te dizer que isso vai dar uma treta sinistra nessa série. E ela tá acusando a Celeste de ser super instável e violenta. E o mais louco disso é que ela acaba utilizando eventos que ela observou acontecendo, que realmente são reais, pra fazer essa acusação pra Celeste, né? Então, assim, quando ela dirigiu sob efeito de remédios, ou então quando ela empurrou um dos filhos pra apartar a briga, então, assim, ela é tão perversa que ela utilizou informações que ela observou pra conseguir construir um caso contra a Celeste. E é por isso que eu digo, assim, que as intenções da Mary Louise são ruins. Se ela realmente quisesse ajudar a Celeste, ela ia auxiliar, ia proteger a família. E, na verdade, o que ela tá tentando fazer é afastar a Celeste dos filhos. E, assim, quem é que faria isso com os netos? Eles recém perderam o pai. Então, afastar a mãe deles só vai causar mais sofrimento pras crianças. E essa instabilidade da Celeste, ela realmente mostra, inclusive, nas sessões de terapia. Tu vê que nesse último episódio, ela simplesmente bate porta, sai andando, ela entra quando quer, sai quando quer. Então, ela realmente, assim, quando ela tá precisando muito, ela vai e frequenta com mais vontade. E quando não tá muito afim, ela não aparece. E eu acho isso, assim, curioso. E outra cena que eu achei, assim, ó, chocante e mágica ao mesmo tempo, foi a Mary Louise chegando lá com as crianças. Daqui a pouco, acorda a Celeste com o bartender, seminuando pela casa. Socorro! Eu só pensava, para, Celeste, só para. A Mary Louise criando um caso ali pra tirar as crianças dela. E ela trazendo um cara pra casa do bar, eu pensei, meu Deus do céu. Eu fiquei chocada com a cena. E a Renata, ali no começo do episódio, começou a falar um pouquinho ali sobre o casamento por conformidade. E o curioso é que ela é uma pessoa que corre atrás das coisas que ela quer. Ela realmente correu atrás dos sonhos e se tornou uma pessoa bem-sucedida. Mas, com relação ao casamento, ela nunca prestou muita atenção. Nunca foi uma prioridade pra ela, né? Ser bem-sucedida no casamento. E, no fim das contas, foi o marido que acabou arruinando os planos dela. Tanto de futuro pra família, quanto em si, os planos específicos dela pra Mabela. E, no processo de recolhimento dos bens, a Renata teve que entregar ali a chave do carro, né? Relógio. E, o mais curioso, teve que entregar a aliança também, o que eu achei bem simbólico. E ela fica olhando fixamente ali pra aquela aliança, indo embora. E eu vou te dizer, será que esse casamento vai aguentar essa falência? E até ela comenta no episódio, eu casei com um homem que vai acabar com tudo. Mas, a melhor parte de todas é quando ela dá um piti, ela se revolta, ela respira fundo, ela veste uma máscara de aparências e se manda pra festa da Mabela. E, na verdade, a Mabela não precisa de nada disso, dessas grandes festas, desse luxo. O que essa menina precisa de um colo é conversar com esses pais, é carinho, é se sentir segura. Mas, a Renata só consegue ver e compensar a parte material, né? E é justamente essa artificialidade ali nas ações da família que acabam gerando essa ansiedade na menina, né? E, agora, a Madeline começou a se conectar um pouquinho mais com os acontecimentos da morte do Perry. E aí, acabou tendo um pouco de pesadelos aí com relação ao que ocorreu. Ela tá bem desestruturada, aliás, todas estão, né? Mas, ela realmente começou a ficar um pouco mais frágil e acabou abrindo espaço pra esses pensamentos ali sobre a morte do Perry. Que, até então, ela negava. Ela deixava bem distante dela. Ela não assumia muito a responsabilidade dela de ter gerenciado um pouco o grupo com relação às mentiras, né? E, lá, pelo meio do episódio, me vem a Chloe com as suas colocações super mágicas. E ela diz, assim, que ela tá fazendo um trabalho sobre antônimos. Aí, ela diz que a porta é estável e a mãe não. Então, assim, ó, eu achei sensacional. E a reação do Ed foi ótima também. Porque aí, ele achou mágico a filha dando um feedback muito direto pra mãe. E aí, o Ed fala um pouquinho com a Madeline sobre essa questão dela ser muito intensa, né? Sobre ser ou tá odiando muitas coisas ou tá adorando muitas coisas. Ela nunca é muito equilibrada. Já o Ed já é muito mais tranquilo, mais equilibrado. E acho que é aí que os dois se complementam bastante. Outra cena que me chamou muito a atenção foi ali na festa da Mabella. Tá o Ed e a Bonnie dançando. A Madeline só dá um olhar fulminante pra aquela dancinha dos dois. Então, pra quem não lembra, a Bonnie acabou ficando com as marido dela, né? Então, ela já tem um pé atrás com a Bonnie. Então, quando ela viu o Ed dançando ali, ela não tava muito confortável. E a Jane tá tentando, né, construir ali uma conexão sexual ali com o Corey. Mas tá difícil, né? Todas as lembranças do abuso, todo o trauma. Sempre que ela tá mais próxima dele, essas imagens acabam vindo na cabeça. E acabam impedindo um pouco ela. Mas o que eu achei muito legal desse episódio é que ela consegue dividir com ele. Toda a história, ela consegue narrar pra ele tudo que aconteceu. E isso vai conseguindo libertar cada vez mais ela desses pensamentos, né? E ela tá percebendo que cada vez que ela consegue dividir todo esse trauma. Tanto com as amigas, quanto com o cara que ela tá se relacionando. Acaba sendo uma terapia curativa pra ela, né? Então, ela consegue dividir um pouco o peso disso que aconteceu. E acaba sendo uma maneira de aliviar um pouquinho as dores emocionais dela. Outra cena muito forte foi a mãe da Bonnie tentando tocar no rosto dela pra sentir alguma coisa ali. Então, a gente sabe que tem algo de muito sinistro ali com a mãe da Bonnie. Ela é sensitiva. Então, ela tava tocando a Bonnie pra ver se consegue sacar um pouquinho o que que tá rolando com a Bonnie. E do nada, ela toca na Renata e aí ela começa a convulsionar e tem um derrame. E assim, eu achei muito chocante porque pro cérebro dela ter tido essa reação tão forte, imagina só o que que não aconteceu ali. O que que ela não sentiu, o que que ela não viu ali, né? E a fala do pai da Bonnie eu achei muito tensa lá no hospital. Que ele pergunta, Bonnie, tu é responsável por isso? E ela diz, não, não, não sou responsável e tal. Tu vê que a relação deles é super distante porque deve ter acontecido alguma coisa muito séria no passado. E pra fechar o episódio, ali eles mostram aqueles flashes ali da Bonnie no mar. Então, eu fiquei um pouco cabreira. Aquilo ali é do passado, é do futuro. Eu fiquei um pouco cabreira com aquelas imagens ali. E essa série é maravilhosa, ela foca, assim, no peso da culpa, na mentira, nas aparências e nas relações familiares. E isso torna essa série bem complexa e muito legal de assistir. E é impressionante, assim, ver como a culpa e a mentira conectados acabam, assim, corroendo a pessoa por dentro e deteriorando as relações todas, né? E a mensagem que ela passa também, assim, estar presente é subjetivo, né? Porque ali todas elas estão presentes com o corpo ali, mas a mente, o pensamento, tá muito dentro das dores emocionais de cada uma, né? Então, assim, eu tô curtindo demais essa série. E aí, pessoal, desse episódio, o que vocês curtiram mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber, dêem um like nesse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus